Hoje no Minecraft, o Naruto e a Sakura estão vivendo um amor proibido Mas o Sasuke não gostou nada disso E agora, ele vai fazer de tudo para impedir esse romance Quer saber o que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra conferir Ai rapaz, eu preciso desse logo Já acabei tudo que eu tinha que fazer E agora eu vou encontrar o meu amor Na verdade, o meu amor proibido Ninguém pode saber Amor proibido Entre mim e a Sakura Caramba, finalmente a Sakura-chan Ela me notou E agora a gente pode viver um romance perfeito Ter nossos filhos, nossa casa Tudo mais Só que ninguém da vila aprova isso Ninguém, na verdade, do mundo aprova isso Mas fazer o que? Narutinho e Sakura-chan vão ficar juntos sim Calma aí, ela deve estar aqui na frente Sakura-chan? Sakura, Sakura Ai, que demora, cadê ele? Sakura, aqui Ah, você tá aqui? Oi, eu tava terminando a papelada E como é que você tá? Ah, eu tô bem, né? Mas você demorou, hein? Ah, desculpa Você sabe como é o trabalho de Hokage, né? Ah, eu sei como é que é Mas enfim, vamos pra onde? Parece que o Sasuke chega amanhã na vila, entendeu? Então acho que é bom a gente aproveitar hoje Porque ele pode ficar com ciúme E você ainda não contou pra ele da gente, né? Não, não contei Ninguém sabe, inclusive É, a gente precisa tomar cuidado Mas só da gente estar junto Isso que importa, não é mesmo? Vai, vem cá, Naruto Ah, oi? É... O que tinha que fazer? Pagar um larmin pra mim? Eu vou pagar hoje um larmin E... Voltei, voltei É... É, espina, eu tava falando sobre aquele... Aquele... Sim É, injúcio de medicamento, sabe? Seria uma boa pro nosso sistema ninja médico Oi, Sasuke, você chegou agora? Tudo bem? Oi, Sasuke Aqui, ó, trouxe pra você da missão Não aceito Ah, o que? É... Não aceito Você aceitou? Tá É... É... Eu tenho outra missão pra você, Sasuke Ah, é? Qual que seria? Você tem que ir lá na frente da vila e ficar de guarda Agora é sério Ficar de guarda, é sério? É, sim Vai lá, Sasuke Vai lá, vai lá Hum... Tudo bem É... Ok Caramba, pelo jeito dele Eu achei que ele não ia aceitar essa missão É, né, mas enfim Vamos, vamos Que eu vou pagar um larmin pra você hoje É, pera que Só faltou fazer um negócio Você vai queimar as flores dele, Sakura? Sakura, não! É... Ei, ei, ei O que tá acontecendo aqui? Nada, não É porque eu tava queimando Não, o que eu falei? Só esses plantos aqui, ó Que eu não tava fazendo mais O que a gente tá fazendo aqui, Sasuke? O que que tá acontecendo? É, é... Tá, você conta pra ele É bom você contar Assim, a gente tava trabalhando em um nicho médico, entendeu? Não, não... Aí ele pediu minha ajuda Não isso, é outra coisa Fala logo a verdade Ele é meu melhor amigo Tá, Sasuke É o seguinte Ei, naruto A gente tá tendo... Algo Como assim, Algo? E a gente aqui? A gente? E tem a gente? Você sempre gostou de mim? É o seguinte, Sasuke É... Não tem mais você, entendeu? Eu sou o Hokage da Vila E a gente... É... Se conheceu melhor agora A gente entende um ao outro A gente cresceu junto, né? E a gente... Tá ficando agora, entendeu? A gente tá namorando Nosso amor... É isso A gente tá namorando A gente se ama É ela namorando com você Que ela nunca deu o voo pra você Sakura Quer ver? É... Pronto Tá vendo? É... Eu não tava esperando isso Mas o quê? Sakura Você tem certeza que vai namorar com ele Mesmo depois E falar mal de você? Eu não falei mal de você Pera, você falou mal de mim? Não, Sakura Ele falou mal da sua testa Ele não gostou da sua testa Quando você rejeitou ele Que? Sakura É mentira Ele tá fazendo isso pra gente separar Lembra? Todos vão ficar contra isso É verdade Ô Sasuke Você tá maluco? Você tá maluco, Sasuke? Você quer enfrentar o Suzano? É, mas eu tô com a Kurama aqui Você tá maluco? Você fez ela chorar, seu idiota Sakura É mentira dele Vem cá Eu fiz ela chorar Seu burro Agora a gente tem que ir lá Sakura 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 Cadê ela? Sakura É mentira dele Ele tá fazendo isso pra gente se separar Lembra do nosso amor? A gente se gosta muito Olha aí o que você fez Não chora não, Sakura Não chora não Oi, Sasuke Isso é verdade? É verdade Ele falou mal de você pelas costas Não confia muito nele não Você vai acreditar nele? Ele que te rejeitou a infância toda Você vai acreditar nele? Mas eu gosto dela agora Cala a boca Sakura, por favor, me ouve Por favor Olá, eu comprei pra você Ih, você é a menta velha Sasuke Desgramado Sakura Sakura, olha aqui pra mim Não entra Por favor Não entra É mentira dele Você tá indo pra onde? Sai atrás dela Sakura 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 O que é? Você vai acreditar mesmo nele? Para, posso dar renegão Não acredita nele Eu não sei o que tá acontecendo E o nosso amor proibido? Eu não sei Depois dessa Eu não sei se vai acontecer É mentira dele, cara Você vai acreditar? Não, é mentira Ele fala uma coisa Pergunta quando foi que eu falei isso Pergunta ele nem você Quando foi que ele falou isso? Quando você ajeitou ele aquela vez Ele ficou muito triste E ficou falando mal de você pra toda vida Sakura Quando isso? A gente era criança Lembra? Foi na academia Eu não sei Foi a última vez que... Estou confusa Depois a gente conversa Tchau Foi a última vez que a gente... Sasuke Sasuke Porque você fez isso, seu maluco Idiota Você é muito burro, Naruto Você é muito burro Confessa Confessa que você... Porque eu nunca falei isso Confessa Você já falou assim Já falou Você só quer fazer ela se separar de mim, né? Pra você ter vantagem Mas isso não vai acontecer não Também, mas eu... Aí, Sakura Você ouviu, né, Sakura? Sakura Cadê ela? Sakura Ela sumiu Cadê ela? Quando ela não quer que alguém ache ela Realmente ela não quer que ache ela Sakura Não tá aqui também Ai, que droga Sasuke, cadê você? Vem aqui Eu tô aqui no... Aqui Achei você Por que você fez isso, cara? Você Você é um idiota Eu já disse Eu gosto da Sakura É, mas você gosta agora Eu gosto dela desde criança, entendeu? E a gente ficou junto esses tempos que você tava fora Você nem mandava carta nem nada pra ela Mas eu dei atenção... Nas suas missões Então eu tinha que cumprir o dever Não, não, não Nem direito você mandava nada pra mim Você só tava andando pelo mundo E eu e ela A gente fez muita coisa junto A gente se gosta Eu também gosto muito dela Desse edifício Sakura Porque sua voz tá assim Sakura Ah, pelo amor de Deus Vou ter que usar o poder da corela Sakura Ah Adeus pra onde? Você tá indo pra onde? Ah Por que você fez isso? Eu já trouxe de volta Não queria que você fizesse isso Sakura 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 Ai que ódio Você tá acreditando nisso Por quê? Por quê? Lembra? Ele ficou muito tempo fora da vila Não te mandava mensagens nem nada E nosso tempo junto? É porque eu tava fazendo as missões dele Lembra disso também E você vai acreditar De uma besteirinha dessa Que é de infância? Ele tava tentando separar a gente Porque ele mandou fazer um monte de missão Mentira Foi você que quis fazer as missões Pra encontrar o outro suquinho Você é burro? Olha Se eu resolvi Então me coloque no meio de... Ah, já resolvi Olha só Pronto Resolvi Mas ele tá ali É a subtenção Pera aí que eu vou resolver isso agora Pronto, Sakura Resolvi Resolvi Agora ele não vai enxergar nosso Sakura Ah, eu não sei se eu acredito realmente em você ou nele Eu acho que você não põe muita... Você nunca gostou realmente de mim Esse amor aí proibido Você só fez de conta pra... Pra agradar seu éculo Que você tava sozinha Ah, você... Você acredita em... Você acha que não? Você acredita... Eu fiquei esperando você que o dia inteiro... Você acredita... E por que você... Você ficou fragilizada com o que a gente teve Só por conta de uma coisa que ele falou Então não era firme pra você? Ah, dá licença Eu tenho que trabalhar Firme? Como assim firme? Firmemente Você simplesmente acreditou nele E saiu e parou de me responder Tá, agora se você ficou assim tão nervoso por conta disso Por que você começou a matar ele o tempo todo? Sakura, você tava acreditando nele Eu não tava acreditando nele Tava sim, você até virou as costas pra mim E falou que não sabe com quem acreditar As costas eu virei Ah, pelo amor de Deus Você falou assim Eu não falei nada disso Eu não falei que eu não acredito em você Falei Falou Não lembro disso Tá, eu vou entrar aqui Não, aqui não Vou entrar no seu escritório Você vai acabar de fora Por que você vai entrar no meu escritório? Fica aí Não, sai Tenho que trabalhar Tenho que trabalhar o que? Sai daqui Você acreditou nele como se Como se o que a gente tem agora Não fosse nada Nossa, amor Não fosse nada pra você E aí você acreditou e deixou isso de lado Cara, eu não sabia que você era assim Ai, brincadeira É brincadeira Ai, uma coisa dessa Olha, depois a gente resolve, tá? Eu vou embora Ah, tchau Vai, vai embora mesmo Vai Você falou o que? Nem veio com o Xanaro, viu? Nem veio com o Xanaro Você falou o que? Nem veio com o Xanaro Ó, é o seguinte Você falou que gosta de mim Eu gosto Mas aí eu vi Mas aí eu vi Que pra você é tanto faz Se você realmente acreditou no que o Sasuke Se o Sasuke voltar agora Você vai querer voltar com ele Ai, tá saco É, fica aí no meu escritório Como você tem tanta certeza disso? Eu vou embora Eu não quero mais falar contigo Tchau Ah, é assim então? Esse amor aí E depois que eu já contei pros meus pais? Esse amor aí Esse amor nem durou tanto mesmo Você não acreditou Como assim? Você contou pros seus pais? Você contou pros seus pais? Contei Agora eu vou falar mentira Vou falar mentira agora pra eles Inclusive Ah, tá bom Fala mentira Vou falar que agora o Sasuke É quem eu gosto de ver Tá vendo? Tá vendo como você é? Ainda bem que a gente terminou agora Esse negócio A gente terminou Não ia pra frente Não ia pra frente mesmo Adeus Nossa, que saco Ela me enganou Esse tempo todo A questão é uma bobagem Que o Sasuke disse Meu Deus Que o Sasuke disse 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 Tchau.